A roda de conversa do IDS sobre mineração teve como objetivo buscar subsídios que contribuam para a construção de diretrizes e propostas para o tema no contexto do eixo Economia para uma Sociedade Sustentável, que faz parte da plataforma Brasil Democrático e Sustentável. O tema é de vital importância diante do longo processo em curso para a definição de um novo marco legal para a atividade, cuja participação na economia nacional é de grande relevância. Tal qual relevante é a produção brasileira em relação ao mercado mundial. Eu agradeço ao Instituto Democracia e Sustentabilidade pela oportunidade de falar em nome de Tuziri Freire Advogados um pouco sobre o que tem se discutido a respeito do novo marco da mineração, seja com relação ao projeto de lei do governo federal, seja com relação ao substitutivo apresentado pelo deputado Leonardo Quintão, o relator da Comissão Especial. O Brasil tem grandes jazidas de diversidade mineral. Ele teve um aumento até 2011, 2012, de 550% na produção mineral. Ele representa entre quatro... O setor de mineração representa, no Brasil, entre 4% e 5% do PIB e representa entre 20% e 25% da nossa balança comercial. O que faltaria, então, para o maior desenvolvimento do Brasil nesse setor? Seria, na verdade, uma menor burocracia, um maior fomento da atividade e uma melhor gestão dos recursos e do que nós já temos disponível. Vinha sendo já discutido internamente no governo o novo marco da mineração e, a partir de novembro de 2011, sem absolutamente base legal nenhuma, simplesmente o Ministério de Minas e Energia e o DNPM pararam de editar outorgas. Então, autorizações de pesquisa e portarias de lavra pararam completamente. Esse pode ser um dos motivos que nós encontramos para essa queda aqui na produção mineral. Quais são as diretrizes colocadas no projeto de lei? São extremamente importantes e todos vão dizer, olha, é algo muito nobre. De fato, o incentivo à produção nacional, o estímulo à concorrência, o desenvolvimento da indústria mineral, a participação do setor privado e o fomento à pesquisa, a inovação, a agregação de valor, são importantíssimos. Entretanto, se nós sairmos das diretrizes, no capítulo 1º do projeto de lei, passarmos para o corpo do projeto de lei, o corpo não tem absolutamente nenhuma relação com as diretrizes. As principais mudanças do projeto, então, são o quê? A CEFEM, na verdade, hoje tem algumas variações e tem um teto de 3%. A perspectiva do governo é criar um teto de 4%. A extinção do NPM e a criação da agência. A ideia do governo é extinguir o regime de prioridade, criar a questão das licitações chamadas públicas. Hoje em dia, como é que funciona? A partir do momento que alguém requer uma área e recebe a autorização de pesquisa e se cumprir todas as etapas, financiamento, cumprir o financiamento, cumprir os planos, apagar o que é devido e atender a toda a legislação, ele pode explorar até o fim, até a exaustão da mina. E hoje existe aí uma ideia do governo de diferenciação. Para concessão, 40 anos, passível de novos prazos de 20 anos sucessivos, autorização, 10 anos e, posteriormente, decreto presidencial definiria se isso seria majorado ou não. Também é uma questão discricionária. O título único, autorização mais concessão, é algo muito positivo, porque hoje as empresas têm que passar por duas fases, perante o DNPM, documentação e etc. E, na verdade, com essa ideia do governo, ele já passaria por isso uma vez só. E a criação do Conselho Nacional de Política Mineral e a definição de áreas estratégicas. Bom, pontos positivos do novo marco, como a agência, a criação do conselho, o título único e a definição de mineração como atividade de interesse público, com pontos negativos que nós podemos identificar. São esses, coloquei de propósito para ficar bem visual a comparação, frente ao projeto de lei do governo. Estou falando do projeto de lei do governo, não estou falando do substitutivo. São diversos os pontos. Os mais importantes aqui, a insegurança jurídica, que, na verdade, em nenhum país democrático, em nenhum país estável, seja para a iniciativa privada, seja para o poder público, seja para a população, qualidade de vida e etc., a insegurança jurídica é muito ruim. A falta de diálogo com todos os setores, o caráter, o viés A totalmente arrecadatório desse projeto de lei, o protagonismo exacerbado do Estado numa atividade cujo protagonista deve ser a iniciativa privada e não o Estado, porque o Estado não deve arcar com riscos da atividade, a iniciativa privada, que deve suportar riscos, perdendo dinheiro mesmo e não o Estado, e uma discricionalidade exacerbada, que causa insegurança jurídica, e tudo isso é um ciclo. Eu não vejo, absurdamente, num processo desse de marco regulatório, três ou quatro capítulos que falem de políticas públicas para a obrigatoriedade de conversa, de diálogo, de instrumentos como construção de consenso, mediação, arbitragem. A gente não vê absolutamente nada colocado nesses marcos regulatórios. Se houve muito de responsabilidade governamental, eu não concordo plenamente que a atenção é só para as empresas, é um investimento que interessa a iniciativa privada. Eu já estive sentado nessa posição. Na prática, quando você vai para um projeto desse, hoje é impossível estar aqui uma representante da Fundação Getúlio Vargas e também com uma experiência maior do que a minha no campo, é impossível você entrar lá e não ter contato com a comunidade, viver com a comunidade os problemas diários que um projeto desse traz como impacto. Então, acho que ele é de interesse nacional, mas ele tem que estar extremamente equilibrado com o interesse da coletividade. Eu tive recentemente também no Pará, não na área de mineração, mas na cultura do D&D, e é muito ainda atual esse modelo, que a gente vai para uma comunidade, faz um grande investimento, e a gente não conversa com ela, como uma iniciativa privada que estivesse fazendo um grande favor para essas comunidades. Acho que a gente precisa ter um debate sério sobre como a gente interage com essas comunidades. E não é questão simplesmente de deixar a questão do diálogo garantido. Nós precisamos ter com transparência, com clareza, o que significa esse diálogo. Significa o quê? A prestação de contas de como é que o projeto está? Significa acompanhamento de indicadores socioambientais? Outro aspecto que não está contemplado aí é o fortalecimento das instituições sociais para que haja debate. Não adianta a gente imaginar que a gente cria todo esse arcabouço legal, acho muito bonito, mas isso precisa ter uma facilitação de entendimento para o cidadão comum. A gente precisa aprender a tirar o grau de complexidade, de tecnicidade nesses projetos. Isso precisa ser entendido. Um projeto desse entra em uma área, qual é a garantia que a comunidade tem conhecimento daquilo que vai ser feito? Como é que vai ser o processo de formação de lideranças locais? Porque é interesse da iniciativa privada ter instituições fortes para que você tenha diálogo com quem é representativo e é legítimo. A minha experiência, a dificuldade é de você sentar com interlocutores sociais que as instituições estão vazias. Então, ela não tem representatividade, você não consegue fazer pactuação e decisões para um diálogo mais forte. Já temos experiências no Brasil para ter uma exigência não só de uma agenda positiva para a reparação, mas também para a criação de indicadores para acompanhamento, não da comunidade, mas da sociedade. Eu acho que essa é a forma de a gente desmistificar e entender os reais impactos dos investimentos. A gente trabalhou a convite da Alcoa desde 2005 no município de Juruti, é um município do oeste do Pará, um município essencialmente rural, 35 mil habitantes, sendo que 10 mil só na cidade, 25 mil espalhados por mais de 200 comunidades rurais. A Alcoa chegava, então, com empreendimento de mineração, exploração de bauxita para produção de alumínio. Fazia 20 anos que a empresa não chegava no município. A Alcoa entendia que era importante fazer daquele empreendimento uma mineração mais sustentável. E a IFGV, junto com o Fumbil, foram convidados para pensar num modelo. Era uma obra de grande porte, um empreendimento de 3,5 bilhões de reais. Desses 3,5 bilhões de reais, eles tinham 30 milhões para projetos de condicionantes, do licenciamento, mais 50 milhões de ações voluntárias. Então, é um porte considerável de transformações. A gente foi lá construir uma matriz de indicadores, eu vou contar um pouquinho dela, mas o que essa matriz nos mostrou depois de dois anos de trabalho? Em três anos, as matrículas em escolas municipais de Juruti saíram de 17 mil matriculados para 20 mil matriculados. Procedimentos hospitalares do município, em três anos, dobraram de mil procedimentos hospitalares e pulou para 2 mil procedimentos hospitalares. Acidentes de trânsito. Tinha registros de acidentes de trânsito e foi um levantamento que a gente fez com o hospital municipal. Tinha 120 entradas de acidentes de trânsito em 2007. Em 2010, tinha 500 entradas. É importante a gente pensar isso. A gente fala, mas 500 entradas não significa nada, mas vamos imaginar que a gente está num município rural, com uma cidade de 10 mil habitantes, uma estrutura amazônica, em termos de capacidade institucional, pública e da sociedade civil. Teve rodízio de trânsito. Teve rodízio de trânsito. Então, alvarás de funcionamento. A gente levantou alvarás de funcionamento. Em três anos, de 100, passaram-se para 600 alvarás de funcionamento. Então, teve um dinamismo da economia local. Isso tudo são números que a gente tirou da experiência de trabalhar em Jeruti e que a gente acha que retrata bem o que acontece quando um empreendimento, seja minerador, seja hidrelétrico, chega no município. O modelo que a FGV, junto com o Fumbio, pensou para a chegada da Alcoa Município, que ficou conhecido como o modelo Jeruti Sustentável, a gente pensou que esse território precisava ter uma agenda de desenvolvimento local, uma discussão coletiva sobre o que aquele território quer no futuro. E a gente entendia que isso podia acontecer com um tripé de implementação. O primeiro pé e o principal pé seria a constituição de um fórum de desenvolvimento local. Isso não foge muito das ideias da Agenda 21, quer dizer, não é que a gente inventou a roda, a gente estava só ouvindo o que se discute sobre desenvolvimento local. Esse fórum tinha a missão de pensar no futuro do município, dada a chegada de um ator econômico muito forte e poderoso. Apoiando esse fórum, que é o primeiro pé do tripé, a gente pensava em indicadores de monitoramento do desenvolvimento, para que esses indicadores pudessem instrumentalizar esse fórum, para entender o que está acontecendo no município, quais são as mudanças, quais são as transformações boas, ruins, como é que a gente acerta o rumo. E o terceiro pé do tripé era um fundo de desenvolvimento regional com aporte de recursos da empresa, mas também outros recursos externos, para que pudesse investir em iniciativas que aquele fórum identificasse como prioritárias. Esse foi um trabalho que a gente fez ao longo de quatro anos, dois anos para o primeiro monitoramento, depois de mais dois anos para uma atualização. A gente envolveu mais de 500 pessoas de lá. E, como a gente estava chegando primeiro no território, a gente chegou antes da constituição do próprio conselho, a gente optou por fazer uma discussão com a população urbana e rural de o que é desenvolvimento para vocês, que ia um pouco na linha de construir uma agenda, o que o município entende que é importante para o seu desenvolvimento, e aí a gente construiu junto com eles o que é importante acompanhar nesse desenvolvimento desejado. E foi essa a ideia do nosso trabalho. O resultado é uma matriz de 180 indicadores de diversos temas, saúde, educação, vulnerabilidade social, economia, meio ambiente. Metade dessa matriz de 180 indicadores foram dados secundários e metade foram dados primários, dados construídos pela própria população local. Então, a gente trabalhou junto com o hospital municipal, que levantou muitos dados que eles não tinham, eles foram recuperar nos seus arquivos, enfim, tem histórias longas sobre isso. O que isso... E aí o resultado disso são dois livros, um livro com o primeiro monitoramento, um livro com o segundo, e um sistema web que você pode ver de forma amigável todas essas 180 informações, e a gente criou todo um modelo de atualização disso, um sistema mesmo para acesso, e isso foi entregue para a prefeitura municipal, que até hoje vem acompanhando e vem tentando. Lógico, não é fácil, eles precisam incluir isso no seu dia a dia, mas eles enxergam isso como uma grande ferramenta de disseminação da informação e de planejamento público. Duas coisas que a gente aprende, não só com o Juruti, mas com outras experiências nossas na Amazônia, com empreendimentos, duas questões que precisam ser discutidas aí no marco regulatório, e aí vou deixar para os colegas nos ajudarem a pensar como isso poderia ser inserido. A primeira é a questão do timing, do timing do empreendimento versus o timing do território. O empreendedor chega com muita sede de que aquilo seja rápido, porque a velocidade do negócio é sempre rápida, e aí eles se deparam com uma sociedade local, que eles precisam interagir, e a gente escuta muito falar que a sociedade local é lenta, porque a gente não consegue, porque a gente precisa fortalecer institucionalmente, é muito difícil, ou mesmo falar que eles não participam, a gente faz consulta e ninguém participa. A gente tem feito uma reflexão muito grande sobre isso, porque a gente não tem certeza se a sociedade é lenta, porque a sociedade tem muito menos tempo para se preparar e para se estruturar do que teve o empreendedor e o próprio poder público nas tomadas de decisão. Continuando com a questão de timing, tem a questão do timing das condicionantes versus o timing das ações estruturantes. Esse é um desafio que vai além do marco regulatório, mas a gente tem que olhar para isso. As condicionantes, e aí na teoria, porque na prática nem sempre isso acontece, mas elas condicionam a chegada de empreendimento. Então, acaba que elas são muitas vezes desenhadas com uma visão de curto prazo, enquanto que o território precisa ser estruturado no longo prazo. Outra questão de timing é a questão das demandas sociais sobre o município e a chegada dos royalties e dos benefícios econômicos. Tem um gap aí, tem um hiato, e esse ato para o município e para a região é muito difícil de comportar. Então, quando chega a obra, e tudo o que a gente chama de fauna acompanhante, todas as pessoas que vão lá em busca de trabalho, elas chegam antes da exploração estar acontecendo e o município ganhar royalties. O máximo que o município ganha é dinâmica econômica local. E, por fim, só dizer essa questão da participação social, que aparece muito pouco aí, o que significa participação social. E, para a gente, ainda que sejam dinâmicas muito complexas, para a gente é muito simples o que é, efetivamente, participação social. A gente fala muito no setor privado, e na AGV a gente tem muito essa experiência de engajamento dos stakeholders. E engajamento dos stakeholders para valer significa não só consultar e dialogar e criar canais, mas significa, fundamentalmente, compartilhar poder e compartilhar decisões. Tempo para a abertura de novos negócios. E esse é um indicador que, com frequência, aparece descrito na mídia, e os indicadores para o Brasil vêm melhorando ao longo do tempo. Se eu não me engano, esse número era de 119 dias, há uns cinco anos atrás, e agora é na ordem de 108 dias. E aí, com frequência, a gente se inspira em países onde esses números são de cinco dias, ou três dias. Singapura, a Dinamarca, os Estados Unidos, eu não sei os números nesses países, mas é tudo nessa ordem de cinco, quer dizer, menos que dez, enquanto que no Brasil é mais que cem. Eu fui olhar para alguns países da África e me surpreendeu a queda numa ex-colônia portuguesa. Guiné-Bissau tem um indicador que era na ordem de 40 e tantos dias, ou 60 e tantos dias, e igualmente caiu para poucos dias, tipo cinco dias. E a gente aqui continua patinando. A gente continua patinando, talvez por uma série de processos. teve toda a questão que aniversariou há poucos dias atrás do regime militar e do processo demorado para redemocratização e de uma participação mais efetiva da sociedade na construção do país. Mas, de novo, em algumas nações onde se debruçaram sobre a questão, o problema parece ter sido resolvido rapidamente. Nesse processo de redemocratização do país, de construção da nossa sociedade, a gente, em um dado momento, construiu um arcabouço legal que passa por agências regulatórias, algumas das quais estão sendo revistas ou repropostas dentro desse marco. Anvisa não existia há um tempão. INPI existia, mas não operava, começa a operar progressivamente de maneira mais efetiva. E, em alguns momentos, a gente tem até sobreposição. Num passado recente, a Anvisa e a INPI tinham que dar um parecer sobre a mesma coisa, as sobreposições vão sendo revistas, mas a gente parece querer ir de uma ausência de regulação para uma onipresença de regulação e aonde a gente não consegue avançar. Não acho que a regulação, no momento em que ela está posicionada, ela tenha avançado para a efetivação do país. Isso volta de novo para a dimensão econômica que eu estava falando antes. E eu vou pegar o caso da mineração aqui, vou pegar o maior projeto de mineração nos últimos cinco anos que teve em curso no mundo. É um projeto de expansão de uma mina na Austrália. A mina chama Olympic Dam, ou Piscina Olímpica. É um projeto de mineração de urânio, com todas as questões que o urânio endereça, de cobre, e ele deu a entrada em 2009, e em 2011 ele estava plenamente licenciado e pronto para seguir viagem. Completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem questões que eu diria que são absolutamente impeditivas, da maior parte das atividades que requerem ou que demandam uma dimensão, uma avaliação ambiental. Então, eu sou absolutamente evidente, para nós vivermos em sociedade, você tem que ter um arcabouço legal, você tem que ter regras, e essas regras têm que ser claras e têm que valer para todo mundo. Por outro lado, a gente tem que ter alguma coisa que defina dimensões temporais mais claras, porque, senão, para abrir uma padaria eu vou demorar 100 dias, para fazer qualquer coisa eu vou demorar muito mais do que eu demoraria. Para fazer qualquer empreendimento eu também vou demorar muito mais, e o retorno econômico que isso poderia acarretar também demora muito mais. Os mecanismos de discussão são fundamentais, você não pode simplesmente chegar e impor qualquer coisa, nenhum governo pode fazer isso, nenhum agente econômico pode fazer isso, mas a gente não tem um processo consistente para fazer essas discussões ou avançarem no tempo que elas deveriam ter ou serem includentes como elas deveriam ser. E, por outro lado, quando a gente quer colocar todas as soluções, quer dizer, as soluções de todos os nossos problemas dentro de uma mesma bala mágica, a gente corre o risco de falhar, porque não existe bala mágica, a gente tem que endereçar talvez pontualmente cada solução, ainda que de uma forma integrada e tentando olhar para o todo tanto quanto possível. Nós, desde o princípio, avaliamos e criticamos a forma como o novo marco foi pensado, elaborado, de fato, há portas fechadas, nenhuma participação na sociedade, pouca participação das empresas, embora alguma, sim, tenha havido, ou seja, mas, de fato, pouca, ou seja, algo feito dentro dos gabinetes do Ministério de Mesa e Energia, e, inicialmente, iria como medida provisória, depois regime de urgência para o Congresso Nacional, algo totalmente descabido num marco tão importante para o país, qualquer país que seja, e qualquer que seja a importância da emendação atual, é um elemento fundamental, mas soubemos reconhecer alguns pontos positivos nesse projeto. Então, nos parece que um dos pontos positivos do projeto enviado pelo governo ao Congresso é uma tentativa de maior controle do Estado, e, na nossa visão, deveria ser da sociedade, sobre onde, quando e como minerar. Nos pareceu interessante também a tentativa de se apropriar melhor da renda mineral. O Brasil, e tem estudos mostrando isso, comparativamente com vários países mineradores, e o Brasil é um país minerador, se apropria pouco da renda mineral. Agora, tinha alguns pontos, ou vários pontos negativos. Primeiro, que o que mais nos afeta, ele não tocava nas questões socioambientais. Na nossa visão, um projeto que ia modernizar uma lei de 67, não poderia desconhecer essa dimensão, e mesmo que não tratasse dela nos seus detalhes, teria que endereçar como que essas questões seriam tratadas. E um outro aspecto que nos parecia bastante problemático, e foi citado aqui, é que ele centralizava uma série de decisões nas mãos do presidente da República, ou de alguns poucos órgãos, sem nenhum tipo de controle social. Nós interagimos com essa proposta e fizemos propostas de aprimoramento. Primeiro, precisamos ter um zoneamento ecológico mineral. Ou seja, nós temos que ter um zoneamento nacional que diga aonde nós vamos minerar, aonde nós não vamos minerar. Quais são as áreas e os territórios do país que têm outras funções, outras utilidades, que são incompatíveis com a mineração, e que são mais importantes do que a mineração naquele lugar. Então, por exemplo, áreas de mananciais de água, áreas de produtores de água para as cidades, a mineração é incompatível. Uma vez que a gente decide onde não pode ter mineração e onde pode ter mineração, onde pode, você já economizaria muito tempo do processo de licenciamento, de discussão, porque você já teria feito uma discussão pública e tomado uma grande decisão, os lugares que você vai falar, bom, aqui vai ter, você vai assumir os impactos, tem que tratar deles ali, mas você sabe que ali vai ter. E aqui está preservado, resguardado e tudo mais. Atrelado a isso, nós entendemos, e foi falado aqui, quase em todas as falas, que é um direito, digamos, básico hoje, e que o novo marco deveria trazer, que é o direito de consulta das comunidades locais. Se é um bom negócio, tem que ser um bom negócio para todos. E se aquele negócio é tão bom, com certeza a empresa pode chegar no local e convencer todos e criar as condições para que seja um bom negócio para todos. Entendemos também que o novo código teria que trazer direitos e garantias para os trabalhadores. Não custa lembrar aqui que hoje a mineração no Brasil é o setor da economia nacional que mais mata, aleija e enlouquece aos trabalhadores. Entendemos também que tem que ter, deveria ter um maior controle social das decisões. Então, ou seja, achamos positivo que o Estado, dentro de uma certa medida, participe mais, ou decida melhor sobre onde e quando minerar, e falar, então essa jazida importante aqui, nós vamos aguardar nesse momento, vamos colocá-la para a produção daqui a alguns anos, em função de análise do mercado mundial, das necessidades nacionais e tudo mais, mas essa decisão não pode ser uma decisão meramente tecnocrática de uma agência ou de um conselho composto exclusivamente por ministros. Trabalhamos também para que fosse, pelo menos endereçado no projeto, a questão do licenciamento ambiental. O licenciamento não era praticamente citado no projeto. Você poderia ter, eventualmente, um sistema livre de pesquisa, e onde fosse sendo feito pesquisado e fosse contada as jazidas, que não necessariamente só a CPRM poderia fazer isso, que você fizesse o chamamento, a licitação, dependendo da qualidade da jazida, isso remunerasse aquela empresa que fez a pesquisa, como acontece hoje no setor elétrico. O último ponto que nós entendíamos que faltava no prato do governo era garantias financeiras para o fechamento da mina. Nós temos hoje no Brasil uma quantidade grande de minas abandonadas, porque nós temos uma regulação deficiente, e muito embora a legislação brasileira atual diga que o minerador é responsável pelo fechamento da mina após o esgotamento da jazida, o esgotamento da jazida é algo que não é muito bem trabalhado sobre o que é esgotamento da jazida, então é um esgotamento físico, é um esgotamento econômico. E a nossa visão é que o relatório Leonardo Quintão não só não trabalha adequadamente grande parte disso que nós propusemos, como vai no sentido contrário, e desconstrói alguns dos pontos que nós vimos como avanço no projeto do governo.